O dia em que o Homem de Ferro criou o seu próprio sentido aranha. Homem-Aranha decide ir atrás do Homem de Ferro junto com outros membros dos Vingadores, como o Capitão América, para resolver esse conflito entre eles. Lembrando que esses acontecimentos ocorrem na Guerra Civil. Ou seja, Tony Stark está defendendo que quem recusar assinar o registro de herói irá para a cadeia. Quando o Homem-Aranha tenta atacar Tony pelas costas, ele é surpreendido pela nova habilidade de sua armadura de simplesmente desviar dos socos dele de maneira quase igual ao sentido aranha. Homem de Ferro então manualmente confunde o sentido aranha de Peter, fazendo-o acreditar que o perigo está vindo de trás. E aproveitando esse momento, ele dá um soco no rosto dele. Tony revela que criou um tipo de sistema em sua armadura com o sentido aranha e outro que o desorienta, mandando falsos positivos através de frequências da armadura. Derrotando assim o Homem-Aranha e que ele fique inconsciente, dizendo sinceramente que não queria aquilo, mas foi obrigado a fazer.